O Cidade Empreendedora na região oeste teve priorizado os principais municípios, os municípios de maior porte que contêm o maior número de empreendedores. Neste município foram implementadas todas as ações do projeto Cidade Empreendedora. Destacamos a importância do aspecto na área econômica de organização através do PDEM do que efetivamente foi levantado e que de certa forma impacta fortemente e exige do município algumas ações relativas à sua organização de uso e ocupação do solo urbano. Nós precisamos evidenciar o PDEM, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico do município de Concórdia, onde envolveu seus empresários de diversos setores, buscando dar encaminhamento e demandando o município nas ações necessárias para se criar um campo fértil para que essas empresas prosperem, novas empresas sejam atraídas à Concórdia e as que estão instaladas no município tenham crescimento e consigam gerar com isso emprego e renda. Nós estamos procurando fazer com que essas ações dentro desse programa venham ao encontro dos interesses da nossa população. A sala do empreendedor é uma delas, de nós procurarmos desburocratizar a realização, a instalação de novas empresas. Nós temos o GEP, que é um programa do Jovem Empreendedor também, que vem sendo feito através das nossas escolas municipais e que vem interagindo com todos os nossos professores, os nossos alunos. E eu tenho certeza que esse projeto Cidade Empreendedora vem ao encontro, enfim, daquilo que nós queremos e que a sociedade concordense também precisa. Estamos trabalhando diretamente com as oficinas direcionadas ao MEI. Elas vão impactar em tirar esse pessoal da informalidade e ajudar no dia a dia, né, da empresa, para você poder desenvolver o município nesse sentido também. A sala do empreendedor será um espaço do município voltado para o atendimento, principalmente do microempreendedor individual. Concordia ainda não tinha um espaço centralizado para essa tirada de dúvidas e agora vai ter um espaço único, onde o empresário vai ter essa referência, ele vai sempre poder vir ali específico e único para tirar qualquer dúvida que ele venha a ter no caso. Legenda Adriana Zanotto